Olá, meus amigos, a graça e a paz de Cristo Jesus, vamos dando sequência no nosso devocional do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, vamos falar um pouquinho acerca do capítulo 3 de Atos. Vem comigo! Então, meus amigos, eu gostaria de iniciar lendo junto com vocês os primeiros versos do capítulo 3, porque eu acho que ele é essencial para que a gente venha a entender aquilo que era o propósito que Jesus tinha sobre a vida dos apóstolos e também sobre as nossas vidas. Aquilo que é a missão que nós temos de carregar a palavra da salvação. Então, vamos lá? Capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascência, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, Olhe para nós. Ele olhava atentamente e esperando receber alguma coisa. Então, queridos, eu particularmente gosto muito dessa passagem, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar a respeito de constância, porque isso é algo importante na vida do cristão, constância. É entender onde você quer chegar, entender qual é a missão, entender qual é o propósito e não se desviar dessa visão. E Pedro é marcado pela constância. O capítulo 3 mostra isso. Pedro, que outrora foi alguém que andou em constâncias. Pedro, que outrora foi alguém que negou a Jesus. Ele reafirma aquilo que era a constância no ministério a partir desse capítulo. Alguém que não ficou somente no mover da descida do Espírito Santo, mas alguém que passou a trilhar, entendendo exatamente aquilo que havia sobre a vida dele, que era o chamado de Jesus e que era o Espírito Santo falando através dele. Porque eu não sei você, mas eu quando olho essa passagem, eu fico, uau, eu quero também que haja sobre a minha vida essa autoridade. Eu quero também que haja sobre a minha vida essa unção. Eu quero sim fazer coisas maiores, assim como Jesus falou, que nós faríamos coisas maiores pelas quais ele fez. Então, essa autoridade, a autoridade do Espírito Santo que habita sobre nossas vidas, ela está sobre nós, mas só precisamos nos posicionar para viver experiências maiores. Precisamos estar enraizados, precisamos ser profundos, precisamos ser constantes. Para sim, para vermos milagres acontecerem, para vermos curas sendo liberadas, para vermos transformações, cativeiros e correntes sendo quebradas. Mas precisamos estar na posição que o Senhor deseja que estejamos. E muito além daquilo que foi uma cura física, aquele homem pôde reconhecer o Senhorio de Cristo Jesus na vida dele. A palavra vai dizer que ele entrou no templo, pulando, saltando e louvando a Deus. As pessoas ficaram perplexas, admiradas, não entendiam o que estava acontecendo, porque Deus estava mudando a sorte daquele homem. Deus estava mudando o cativeiro, reescrevendo uma história. Em nome de Jesus eu profetizo que seremos uma geração que é instrumento de Deus, instrumento de cura na vida de outras pessoas, que é a boca do Senhor por onde passa. Em nome de Jesus, há uma autoridade sobre a sua vida. Há uma autoridade sobre as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. E esse é um ponto importante para se falar, porque nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que manifesta a cura. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Mas Deus tem o prazer em nos usar como instrumento dEle. Olha que coisa gloriosa. Mesmo pequenos, mesmo falhas, mesmo pecadores, Ele tem o prazer em nos usar como instrumento nas mãos dEle. Mas é importante entendermos que tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. É importante termos entendimento que João Batista teve. Que eu diminua para que Ele cresça. Porque a glória pertence a Ele. Não podemos nunca tomar essa glória para nós. Assim como vai mostrar o texto. As pessoas olhavam perplexas para Pedro, para João. E Ele vai dizer, ó, por que estão me olhando assim? Não é nada sobre a gente. É tudo sobre Ele. O Jesus que vocês crucificaram. O Jesus que vocês não creram. E ali, mais uma vez, Ele vai exortar ao povo. Vai falar para que eles se arrependam. Vai lembrar aquilo que foi, as profecias que os profetas entregaram a respeito de Jesus. Vai falar acerca da aliança de Abraão. Que Deus fez a Abraão. Que multiplicaria sua descendência. Enfim, mais uma vez, Pedro vai pregar a palavra. E exortando eles a deixarem a prática do pecado. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu desejo do fundo do meu coração que esses devocionais estejam edificando a vida de vocês. Tanto o quanto têm me edificado. Fazer a reeleitura desse livro incrível. E a minha oração é que ao longo desses 28 dias, 28 capítulos. Arda em nossos corações mais amor, mais paixão pelo nome de Jesus, pela obra dEle. Pela pregação da palavra de Deus por missões, por vidas, por almas. Em nome de Jesus. Que possamos, ao final desses 28 capítulos, entendermos exatamente qual é a posição que o Senhor nos requer. Que Deus os abençoe. Até o próximo Devocional. Tamo junto.